Eu era capaz de apostar todo o meu dinheiro em como nunca ninguém disse aquilo que eu queria era mesmo um Porsche Taycan Turbo S mais potente. Mas isso não impediu os engenheiros da Porsche de subir a um novo nível e de criar este Porsche Taycan Turbo GT, que é só o Porsche de estrada mais potente de sempre. E acima de tudo, um elétrico que promete dar pesadelos ao Tesla Model S Plaid. Por isso, se quiserem saber tudo acerca deste modelo, fiquem desse lado e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel. Muito se falou e escreveu sobre este modelo. Foram meses de fotos-espias onde era possível perceber que a Porsche estava empenhada em criar o derradeiro Taycan. No início de 2024, as expectativas subiram ainda mais, com a Porsche a anunciar que este elétrico tinha percorrido o mítico traçado de Nürburgring em 7 minutos e 7 segundos, tirando quase 18 segundos ao tempo do Tesla Model S Plaid. E nestes casos, 18 segundos parece uma eternidade. Os engenheiros da Porsche mantiveram a configuração de dois motores do Taycan Turbo S, mas resolveram elevar tudo a um novo nível. Desde o motor elétrico traseiro à suspensão, passando pela caixa de velocidades, pelos travões e pela aerodinâmica, nada foi deixado de parte. Mas antes de espreitarmos todos os números deste modelo e de vermos o que ele é capaz de fazer em pista, importa olhar para a imagem, porque também aqui, este Taycan é especial. Quanto à estética, este novo Taycan Turbo GT está disponível com duas configurações distintas. Temos uma versão mais normal, por assim dizer, se é que podemos chamar normal a este carro, e depois temos esta versão que eu tenho aqui ao meu lado e que está equipada com o pacote Waysack. E este pacote não só permite uma poupança de peso ainda maior, como também permite contar aqui com vários elementos aerodinâmicos que ajudam a manter estes 1108 cv de potência bem presos ao asfalto. E isso começa logo aqui na dianteira, com este novo difusor de ar, passa também por estas novas jantes forjadas com 20 e 1 polegadas e acaba naturalmente na traseira, com aquela asa em fibra de carbono fixa que é capaz de gerar até 140 kg de força descendente. Mas para falar sobre a aerodinâmica deste modelo, melhor mesmo é irmos ali à sala do lado. Depois também é obviamente muito interessante perceber todo o trabalho que a Porsche fez ao nível da aerodinâmica, porque no final do dia é preciso manter estes 1108 cv e estes 1340 Nm de binário bem presos ao asfalto. E este trabalho na aerodinâmica começou logo na dianteira, porque este modelo, equipado com o pacote Waysack, conta com um novo difusor de ar aqui na frente que consegue gerar até 80 kg de força descendente. Mas eu diria que o maior destaque está mesmo lá atrás, é aquela asa traseira fixa em fibra de carbono que consegue gerar até 140 kg de força descendente, sendo que no total, à velocidade máxima de 305 km por hora, este Taycan Turbo GT com o PEC Waysack é capaz de gerar até 222 kg de downforce. Mas agora eu podia que este carro subisse quase de forma mágica para que nós possamos perceber que por baixo, no piso deste chassi, também foram feitas aqui muitas alterações para encaminhar mais ar para os travões, porque naturalmente estes travões têm mais necessidade de refrigeração do que num Taycan convencional, e também para encaminhar o ar para um novo difusor de ar traseiro. Além de tudo isto, o novo Taycan Turbo GT ainda se distingue por contar com duas cores exclusivas, azul pale e violeta céu. Esta última, a meu ver, acrescenta a derradeira dose de agressividade a este modelo, que sofreu uma dieta rigorosa à base de fibra de carbono. Isso é válido para o exterior, mas também para o habitáculo, que na versão com o pacote Waysack dispensa, inclusive os dois lugares traseiros. Tudo a bem das performance, da utilização em pista e, claro, do peso. Só a ausência de bancos traseiros permitiu poupar 22 kg, sendo que no total a poupança neste Turbo GT com o pacote Waysack foi de 75 kg. O resultado é um elétrico capaz de tornar um Turbo S numa proposta vulgar. E se achamos que os números do Taycan Turbo S já são impressionantes, quando temos aqui, lado a lado, a comparação entre estes dois modelos, as diferenças são absurdas. E percebemos, efetivamente, que este novo Turbo GT, sobretudo com este Pac Waysack, está num patamar completamente diferente. A começar logo pela potência. No Taycan Turbo S temos uma potência de pico de 952 cv. Ao passo que neste Taycan Turbo GT com o Pac Waysack temos uma potência de pico durante dois segundos de 1108 cv. Ao mesmo tempo, temos 1340 Nm de binário máximo. E graças a isto, não só conseguimos acelerar dos 0 aos 5 km por hora em 2.2 segundos, menos 0.2 segundos do que no Turbo S, como conseguimos também acelerar até aos 305 km por hora de velocidade máxima. Mas nestes casos, não chega a olhar para os números. É preciso perceber de onde apareceu esta potência extra. No fundo, este Taycan Turbo GT recorre exatamente à mesma base que nós encontramos no Taycan Turbo S. Mas, obviamente, conta aqui com muitas alterações. A começar logo no facto de nós contarmos, nesta versão, com a suspensão Active Ride logo equipada desde série. Acreditem que isso faz muita diferença. Depois, obviamente, foi feito aqui um trabalho muito intensivo ao nível do eixo traseiro. Quer em termos de motor, que é agora bastante mais potente, quer também ao nível do inversor, quer sobretudo ao nível da afinação da caixa de velocidades com duas relações. Depois, aqui mais ao centro, temos a maior bateria disponível nesta gama do Porsche Taycan. Ela tem 105 kWh de capacidade e nesta versão mais desportiva fica-se pelos 555 km de autonomia. Mas se quiserem explorar todo o poderio que este modelo tem, em termos dinâmicos, obviamente, em pista, acreditem que vão ficar muito longe desse número. Mas sejamos sinceros, ninguém carregou neste vídeo para me ouvir falar de autonomias e consumos. Por isso, segurem-se bem. Agora, vamos fazer um lunch control e ver aquilo que este super elétrico é capaz de fazer dos 0 aos 5 km por hora. Prontos? Bem, é impressionante perceber tudo o que está a ser feito para manter este elétrico bem preso ao asfalto. e sentimos claramente ele a ganhar tração e é impressionante. O Pedro está aqui ao meu lado e está a tapar a cara porque é impressionante. E é aqui, em pista, que este Taycan Turbo GT tem que mostrar aquilo que esta sigla é capaz de fazer porque nós podemos olhar para ele, apesar de ele ser um 100% elétrico, podemos olhar para ele como olhamos, por exemplo, para um GT3, para um GT3 RS ou até mesmo para um GT4 RS porque este super elétrico da Porsche recebeu todas as atenções por parte dos engenheiros da marca alemã quer ao nível do chassi, quer ao nível da suspensão, também em termos de travagem, em termos, obviamente, de motorizações e, essencialmente, temos reunidos e concentrados neste Taycan Turbo GT tudo aquilo que de melhor a Porsche sabe fazer num carro elétrico. E agora, bem ao estilo da Fórmula E, vou usar aqui o Attack Mode que durante 10 segundos nos dá mais 163 cavalos de potência. Temos um contador aqui que faz a contagem regressiva desde os 10 segundos e é impressionante. Isto foi algo que a Porsche aprimorou devido ao seu conhecimento adquirido na Fórmula E, por assim dizer, e esta é uma tecnologia em tudo semelhante àquilo que o português António Félix Acosta tem no seu monologado de Fórmula E da Porsche. Graças a várias alterações feitas ao nível do motor traseiro e também graças a um inversor bastante mais potente, nós temos neste Taycan Turbo GT 1108 cv de potência de pico e 1340 Nm de binário máximo. São números absurdos. São números inacreditáveis, diria eu. Mas a verdade é que a Porsche não quis fazer por menos e olhou para este Taycan Turbo GT como uma espécie de afirmação, sobretudo perante outras marcas que estão muito focadas nos 100% elétricos, como é o caso da Tesla, por exemplo, ou mesmo da Lucid Motors. E a verdade é que este Turbo GT é uma afirmação por parte da Porsche, como quer dizer, calma, porque nós andamos aqui há muito tempo e sabemos perfeitamente como é que se faz um carro rápido, divertido de conduzir, apesar do motor que esteja lá por baixo, seja elétrica, gasolina, diesel, isso não importa. O que importa é a experiência de condução em estrada e aqui em circuito. E continuando a navegar pelos números deste Taycan Turbo GT, nós temos 305 km por hora de velocidade máxima e conseguimos acelerar até os 100 km por hora em 2.2 segundos. Mas acreditem em mim quando vos digo que este elétrico é muito mais do que números impressionantes. Desde a primeira vez que eu conduzi um Taycan, aquilo que me impressionou imediatamente foi a ligação que nós sentíamos com o carro. E, acima de tudo, impressionou-me o facto de, apesar de ser um 100% elétrico, eu estar a conduzi-lo e perceber que estava ao volante de um Porsche, porque tudo era muito preciso, a direcção tinha o peso correto, o carro era super ágil e depois, claro, temos esta entrega de binário completamente impressionante logo desde o arranque. E a verdade é que neste Turbo GT a Porsche pegou nisso tudo e resolveu dar um passo ainda mais além. Aliás, um não. Deu dois ou três. Porque este Taycan Turbo GT está realmente noutro campeonato. Se isto fosse futebol, eu diria que este Turbo GT é a liga dos campeões. E eu diria que nesta liga não há outro elétrico. Pelo menos, se não quisermos falar, obviamente, de propostas como os Rimac e todos esses hipercarros que começam a aparecer. mas nos carros ditos normais, por assim dizer, carros de estrada, eu diria que não há ninguém acima deste Taycan Turbo GT. É impossível fugir a eles, mas este Taycan Turbo GT é muito mais do que um desfile de números capaz de impressionar mesmo quem não morre de amores por carros elétricos. É o comportamento dinâmico que acaba por nos convencer e ao fim de alguns minutos, sobretudo quando estamos em pista, deixa sequer de ser relevante o tipo de energia que nos está a fazer andar. E depois, aquilo que me impressiona é mesmo esta ligação que nós sentimos com o carro. Nós conseguimos sentir rigorosamente tudo o que está a acontecer lá à frente. E assim que o carro começa a fugir-nos ligeiramente, é super fácil e super preciso de corrigir todos os movimentos, porque esta direção é fantástica e é, acima de tudo, uma lição para muitas marcas que estão a tentar criar modelos 100% elétricos mais focados numa utilização em pista. Porque é muito fácil fazer um carro elétrico que seja muito rápido em linha reta. O difícil é depois criar um carro elétrico que seja capaz de nos dar este feeling em curva. e a esse nível a Porsche com este Turbo GT fez um trabalho magnífico. E aquilo que muitos de vocês devem estar a perguntar é, faz sentido pagar 252 mil euros por um carro destes? Por um elétrico para usar em pista maioritariamente? Bem, a verdade é que se quisermos ser racionais obviamente que não porque por esse preço vocês praticamente conseguem comprar um 911 GT3 ou então se preferirem um Cayman GT4 RS que é absolutamente incrível para usar em pista. Mas a verdade é que tal como um GT3 RS por exemplo este carro não tem que fazer sentido. Este carro foi feito para testar limites para perceber até onde é que é possível ir. E nesse capítulo ele é impressionante porque tal como eu já disse ele mostra tudo aquilo que neste momento os engenheiros da Porsche conseguem fazer com um carro elétrico. E isso para mim chega para justificar a existência deste super elétrico com 1108 cavalos de potência. E agora para a despedida já sabem o que aí vem certo? Vamos ao lance de controle? Estão prontos? bem sentimos rigorosamente tudo o que este carro tem a funcionar para sobretudo nas condições em que estamos hoje com o piso muito molhado sentimos claramente que este carro tem que trabalhar muito para colocar todo este binário estes 1340 Nm de binário no asfalto. E é impressionante. Estes 0 ao 100 0 ao 100 não porque eu cheguei praticamente aos 200 são cumpridos em 2.2 segundos e é alucinante. Isto parece quase que estamos a ser teletransportados para a curva seguinte para o final da reta. eu diria que e agora tentando ser o mais racional possível dentro de uma proposta absurda como esta eu diria que em termos de aceleração dos 0 ao 100 km por hora nunca senti nada a este nível e já já conduzi o Tesla Model S Plaid e este Turbo GT a este nível está em milhas de distância em termos daquilo que estamos a sentir e a maneira como sentimos que estamos a ser catapultados para a frente é uma experiência alucinante. A Porsche não confirmou quantas unidades vai construir deste Turbo GT e nem tão pouco o período de tempo em que ele estará à venda. Quanto ao preço começa nos 252.795 euros sendo que o pacote o ASEC não acarreta qualquer custo extra. É uma pequena fortuna é certo mas é esse o preço a pagar pelo Porsche TK mais radical de sempre. E chega assim ao fim mais um vídeo de Razão Automóvel aqui no YouTube espero que tenham gostado deste Taika Turbo GT e eu marco encontro convosco no próximo vídeo. Até lá um grande abraço a todos e fiquem bem porque eu agora vou aproveitar um bocadinho mais este carro e esta pista. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma